O que eu indico para você fazer, para você otimizar o seu esforço, é variar o mínimo possível do seu pace, da sua intensidade, da sua força que você está aplicando. Quanto menos você aplicar a força, quanto menos você variar essa força que você está fazendo, essa intensidade, mais o seu corpo vai estar adaptado, ele vai atingir aquele steady state, aquela questão do oxigênio, do alimento, o semi-nutrido ali, tudo certinho, você está mais estável, é menos energia que o seu corpo vai gastar. Sendo menos energia que o seu corpo vai gastar para ajustar essa variação, porque ele quer sempre levar para o meio a parada, então justamente você vai conseguir otimizar a força para você deixar para quebrar tudo lá no final. Quando você sabe que é no finalzinho ali, já posso dar, depois dali eu vou quebrar, depois dali eu tenho que andar, mas isso tudo você já calcula. Evita correr forte demais no começo para o ritmo que você já sabe que você não vai conseguir manter, para depois ir quebrando, quebrando. Isso é coisa de doido, isso é coisa de quem gosta de sofrer, sentar a porrada e depois vai quebrando, quebrando. Não, mantenha o ritmo, se conheça, saiba o que você tem que fazer. Você pode colocar como estratégia, pô, vou fazer dois quilômetros mais forte só para eu sair da galera ali, para depois eu botar o meu ritmo tranquilo e ir nessa, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho